Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço para PTN e também para Coruja. No dia de hoje, né? Hoje é o dia 19 de abril de 2018. Hoje é o dia do pavão, é dia do urso e também o dia do cachorro. E até agora só o ursão que vem. Geralmente o pavão no dia dele não falha não. Quem sabe nas duas próximas loterias ele vem, né? Então vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje. Não é isso? Aqui de fora deu o viado na cabeça aí com a 595. Então de repente um jacaré aí com a 559. 0635, vamos dar uma 653 do gato. 356 do gato. Essa 062 aqui dá um cachorro com a 620 ou 260 aí com o jacaré. 399 aí dá uma cobrinha com a 933. 464 virou aqui para 644, né? Só que eu não fiz essa viradinha. Não estava com palpite no cavalo. Essa 155 aqui dá 151 do galão. Essa 552 aqui dá uma 225 do carneiro. No rio deu o gato na cabeça aí com a 255. Então dá uma 265 aí do macaco. Aí 625 do carneiro. 305 aqui, ó. Dá uma 530 do carneiro. 503 do avestruz. Avestruz é um dos palpites meu aí. Avestruz burro. Então 812 aí dá uma 821 da cabra. 1,82 do touro. Essa 944 aqui tem que ficar ligado que pode vir aí uma 994. Ou uma 499, né? Essa 833 aqui, ó. Eu virei. Ela é para 883, deu 881. Essa 150 aqui dá uma 015 aí da borboleta. 1510 do burro. Pô, ó. 883 aí pode vir um coelhão aí com a 338, né? Melhor bonita do cavalão aí com a 934. Só que eu não tava com o palpite do cavalo. 892 dá uma 289 aí do urso. 982 do touro. Esse touro aí pode dar um cachorrão aí com a 118. Bom. Essa 470 aí dá uma 047 do elefante. Uma 074 do pavão. 878 aí pode vir uma 887 do tigrão. 565 pode vir uma 556 aí do gato. Ou uma 566 do macaco. E essa 644 pode vir a 466 do macacão. É isso? Bom. De acordo aí com os jogos, né? Eu vou de avestruz agora com a 04, vou no burro com a 03, vou no carneiro com a 027, no pavão com a 76 e no cachorro com a 18. E essas aí são as centenas. Parabéns aí pro japa aí que passou a 256 aí pra galera, né? Muito bom. A Sônia... Deu o palpite dela aqui que é a 595. Tá com o palpite aí nos bichos altos. Deu a 595 aí do viado aqui, né? Aí alguns duques, também alguns terno. E nas milhadas eu vou de 1404 do avestruz, 6609 do burro, 0227 do carneiro, 0276 do pavão e 4418 do cachorro. Esse aí são os meus palpites aí, tanto pra PTN quanto pra coruja. Tomara que seja tal. Por enquanto ainda não deu tal não. Só joguei uns duquinhos, mas só acertou um. Forte abraço aí a todos e boa sorte!